Eu estava esparramado Na rede, já com panóide de papo pro ar Me bateu a pergunta meio a esmo Na verdade o Brasil o que será? O Brasil é o homem que tem sede Ou que vive da seca do sertão Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai é o que vem na contramão O Brasil é um caboclo sem dinheiro Procurando um doutor em algum lugar Ou será o professor da C. Ribeiro Que fugiu do hospital pra se tratar A gente é torto igual garrinho e ameijadinho E precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E serpenta nunca vai entrar A gente é torto igual garrinho e ameijadinho E precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E serpenta nunca vai entrar O Brasil é o que tem talher de prato Ou aquele que só come com a mão Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil gordo na contradição O Brasil que bate tambor de lado Ou que bate carteira na estação O Brasil é o lixo que consome Ou tem nele uma nada que afina O Brasil, Mauro Silva, Dungaizinho É o Brasil zero a zero campeão O Brasil que parou pelo caminho Zico, Socrate, Júnior e Faustão A gente é torto igual garrinho e ameijadinho E precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E serpenta nunca vai entrar A gente é torto igual garrinho e ameijadinho E precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E serpenta nunca vai entrar O Brasil é uma foto do dedinho Ou um vídeo da favela naval São os trens da alegria de Brasília Ou os trens de subúrbio da central Brasil globo de Roberto Marinho Brasil bairro Carlinhos Candial Quem vê do Vidigal o mar e as ilhas Ou quem das ilhas vê o Vindigal Brasil encharcado, palafita Seco açudo, sangrado, chapadão Ou será que é uma avenida paulista Qual a cara da cara da nação? A gente é torto igual garrinho e ameijadinho E precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E serpenta nunca vai entrar A gente é torto igual garrinho e ameijadinho E precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E serpenta nunca vai entrar É torto, é torto A gente é torto igual garrinho e ameijadinho E precisa consertar É torto, é torto E o, 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 e o Eto, eto Eto, eto